Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um react de Anymore Vault Battle Simulator E hoje o primeiro desafio, os desafiantes vão precisar fugir do Cho Cho Charles Que é o novo trem de terror, do novo jogo de terror que tá bombando demais, velho Cho Cho Charles é o trem do mal e mano, quero ver os desafiantes que vão conseguir fugir dele Ó, sai dois Cho Cho Charles Beleza, o herbívoro gordão tá super rápido, foi agarrado pelo Cho Cho Charles Olha cara, mas ele é lento pra caramba esse Cho Cho Charles, é eliminado Eu acho que não vai ser tão difícil assim mano Ó, o herbívoro gordão já ganhou, ele morreu mas ganhou Agora temos o Espinossauro e o T-Rex Não vai sair Cho Cho Charles Ué mano, não vai sair? Ah, saiu só um Ué, que estranho, por que dessa vez saiu só um? Espinossauro, T-Rex Ó, ele gruda mano Olha, o louco, todos foram eliminados? Caiu alguma madeira nas bombas, explodiu tudo e todos foram eliminados Vamos lá manos, Tino Dino saiu, mano, o Cho Cho Charles se agarrar bem, ele não solta mais O problema é que ele é lento Então, novamente, agora o verdão vai vencer mano Os Cho Cho Charles tão ruim mano Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Se você curte os vídeos de react de Animal World Battle Simulator E bora lá, porque o Cho Cho Charles tá lento Olha só, tá um raio Olha o que eu vi mano Nossa, mas tá fácil ganhar dele Mas perdeu né, mas tá fácil, tá muito fácil ganhar do Cho Cho Charles mano Ele é lento, ele tica e você vai rápido Ó, mas se pega de frente assim, é difícil escapar mano Cara, mas o ataque dele não é tão forte Ele gruda, isso é bom Mas ele não tá conseguindo segurar as unidades Ih, mas foi lento demais Aí o Cho Cho Charles vai ganhar Bora todo mundo pro chão né mano Ah, meu amigão Brachiosauro e Goro Dois mitos, dois gigantescos Será que eles vão conseguir ganhar do Cho Cho Charles? Vamos lá, pescoçudão Mano, pescoçudão nem liga Ele vai indo, vai acelerando e vai passando por cima do Cho Cho Charles Porque mano, a gente já fez um teste E o herbívoro pescoçudo é o mais forte de todos os dinodinos A vida dele é gigantesca também mano Mas ele travou no concreto Ele travou ali, foi eliminado velho Que isso hein, decepcionou Cão Infernal e Flagelo Vamos ver se eles vão ser rápidos E vão ser fortes o bastante Pra passar pelo Cho Cho Charles E foram pegos os dois velho Os dois foram pegos Caraca, agarrou hein Agarrou e se lascou Não tem como escapar Olha, engraçado que tem os Cho Cho Charles Que ficam presos ali velho Que não sai Flagelão, você vai ter força pra escapar mano Acho que não vai ter força nenhuma cara Cho Cho Charles pegou de um jeito que não tem como escapar Se escapar vai ser mitada demais Se sobre eliminado Tem hora que não dá Próximos desafiantes Girafa e Elefantão Cara se bem quietinho consegue passar por eles Tem que ir bem quietinho e rapidão Girafona vai passar Elefantão derrubou o Cho Cho Charles E a Girafona vai ser livre pra vencer E pra finalizar Moçassauro e Lula Gigante Vamos ver se eles vão conseguir passar pelo Cho Cho Charles Pelo jeito eles estão lascados mano Beleza Algumas unidades passam fácil Outras se lascam muito com o Cho Cho Charles O que importa é que esse trem ficou muito massa Muito legalzão Bora pro próximo desafio Próximo super desafio Tente pular pelo Triturador Gigante E elimine o Rei de uma espada só Pra começar Esqueleto, Zumbi, Cão Infernal E Lava Golem E a primeira armadilha É um super perfurador automático gigantesco A segunda armadilha É o salto pelo Triturador Ih mano se levantar cai Se levantar cai Se bem que não é tão gigantesco assim Cara já vi Trituradores maiores Só que nem com esses daí eles conseguiram Próximos desafiantes Bob Esponja Luigi Lula Molusco E Plankton Luigi já foi Todos foram Só sobrou O Bob Esponja Calça quadrada Que foi triturado E virou pedacinhos Agora Família de macacos azarados Ah não Tem outra armadilha ali O perfurador automático É a segunda armadilha Antes ali temos uma lâmina automática Manderona Cara eu acho que alguém sobreviveu Conseguiram Olha mano O macacão Wolverine conseguiu Liberou a bola E que espetou O rei Eliminou Vitória Olha que legal essa bola mano Próximos desafiantes Passando pela lâmina automática O Robin foi eliminado O Batman tá na frente E o Carnificina logo atrás Deu um pulo Vamos ver quem vai conseguir O Carnificina não conseguiu Mas o Batman conseguiu E vai liberar a armadilha Que vai eliminar o Super Rei Bateu na bunda Bateu na bunda Espetou a bunda Eliminado Próximo desafiante Javali Cabritão Tigre Urso Polar E Búfalo Africano Que já foi eliminado Mano Olha todos Que uma nossa Se o Búfalo Africano Não tivesse sido eliminado Todos Iam vencer Caraca 4 Vitória De 4 selvagens Eliminou o rei Caiu a espada É vitória Próximos desafiantes Monstros Do Rainbow Friends Monstro rosa Foi eliminado Monstro azul Passou pelo perfurador E o monstro verde Olha o monstro verde Mano Caraca O monstro verde Abaixou Conseguiu passar Porque ele é super elástico Se ele levantar E não cair Gombesta E eliminar o totem Vai cair a bola Na bunda do rei E vai ser vitória Bom demais Monstro verde Próximos super desafiantes Os tartarugas Ninjas Azarados E fracotes Por quê? Porque uma espetada Bem dada Eles são eliminados Mas no caso Hoje eles estão Sortudo Mano Acelerou Deu um pulo E os três Foram Direto Pro super Triturador Mano As unidades Mais massa Aqui nesses desafios São as modificadas Cheias de armadura Por quê? Quando explode O negócio Fica muito doidão Deu um pulão Escorregou E foi Triturado Próximos desafiantes Deu o Gorgon O Freddy Foi eliminado E o amigão Cinzão Foi eliminado Só tem o Deu o Gorgon Deu um pulo Deu sorte Caiu de pé Capotou Agora você levanta E elimina o rei Galera Esse desafio Tá muito fácil Bora pro próximo desafio Próximo super desafio Teremos unidades Contra o macacão Da super marreta E a primeira unidade É o famoso Boxe Bull O novo personagem Do Project Playtime Que é uma caixa Muito maneirona Que levanta E te devora Eliminado Porque o cara Tá tunado demais Mano Esse cara do martelo Tá tunadão Explosão Explodiu O Dino Dino Espinossauro Com armaduras Explodiu também Mano Mais massa desse desafio Vai ser essa explosão Tô até vendo Quanto o Dino Dino Com um monte de armadura O cara investiu em armadura Uma, duas Vamos ver se alguém Vai conseguir vencer Esse desafio Mano Olha esse roxão Que massa Deu no nariz Não fez nem cosquinha Deu no pescoço Não fez nem cosquinha Mas na terceira Marretada Ele foi eliminado Até agora Esse é o que tá melhor Mano Aguentou três marretadas Nesse titã gigantesco Aguentou três Aguentou uma só Já foi eliminado Nossa Ele tá vendo esse titã Olha o titã Volta aí mano Passou reto Foi eliminado Será o macacão Nossa Não deu vitória Olha essa explosão Mano Não deu vitória Perdeu O macacão Ainda continua O único vencedor Anti-venom E aí anti-venom Caraca Ele chegou no gorila Mas proporcionou Uma das melhores Explosões Desse jogo E esse amigão aí Levou e explodiu Caraca É um lobisomem Tunadão Cheio de armaduras Olha esse gigante da colina Levou Não explodiu Gigante da colina Com armadura Terno Óculos E chapéu Explodiu Mas ninguém vai vencer Caraca hein Alguém tinha que vencer Quem que você brigou aí Explodiu E eu nem vi quem era velho Caraca O cara tá invencível hein Tilo Dino Levou Explodiu Mas ninguém vai vencer velho Que isso Que isso Que isso Carneficina O Carneficina vai ganhar O Carneficina vai ser o primeiro Vai vencer Ah não Mas não pode cair Seu besta Elimina ele Vai dar vitória Ele tá vivo mano Carneficina tá vivo Vai dar vitória Ih Mas o cara da marreta Tá muito forte Quebrou as pernas Carneficina foi pra frente Carneficina foi pra cima E foi eliminado Que isso mano Ninguém vai vencer desse cara Olha o cara Da serra elétrica Que massa Ah não Eles fizeram a vida dele Muito curta Deu um novo anime maneirão mano Chica Galera é o seguinte Bora aproveitar Esse super desafio da marreta Para comentar A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Se você assistiu o vídeo até aqui E tá curtindo Marretão 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 É a nossa palavra secreta Porque o mais massa Desse desafio São as explosões Causadas Pelo marretão E já aproveita E deixa o like Jogou marretão Ó Mano até agora Ninguém venceu Esse desafio mano O Lucas Esse cara Ah mano Caiu velho Caiu de besta Foi pro abismo Se explodiu Olha essa unidade Cara Essa aí tem uma chance Imensa de ganhar Tem nada Não tem nada Não tem como ganhar Do marretão Que isso Velho Tanto Curtiu demais Essas unidades Mano podia ter Unidade do avatar Olha Foi morder o marretão E se explodiu Todo E tão forte Ó o King Kong Mano que legal King Kong Mano Por que você não Segura a marreta E taca de volta Daí o negócio Fica louco King Kong Eliminado Que isso Qual que é o nome Dessa unidade Que eu não sei Que loucura Vai ganhar Boa demais Primeira vitória Dessa unidade Que eu não tenho Nem ideia Que que é Mano Essa daí também Eu não tenho ideia Toda vez eu esqueço O nome dela Caraca Vitória Boa demais Essas unidades Bestas Nunca que ganha Olha isso Super boxe Caraca Olha o tamanho Dele Que massa Super boxe Você precisa ganhar Cara Precisa mesmo Pra honrar Pra honrar Cara Pelo amor de Deus Ô Gorilão Mas se aproxima Do boxe Bo Ganhou Vitória Do boxe Bo Gigantesco Deus Olha que massa Vitória Boa demais Amigão Godzilla Verdão Parece os Godzilla Dos joguinhos Né mano Ah Será que agora vai Ah mano Eu achei que agora Ia começar a vir Só unidade Que ia ganhar Muito legal Esse desafio Que tal Bora pro próximo desafio O último desafio É parecido com o do Marretão Mas o lugar do Marretão É um carro Tunadão Mano Quero só ver Carro Tunadão Contra Carneficina Mano Esses desafios Estão demais Deixa o like Se inscreva Se inscreva no canal Se você ainda não É inscrito Bora bater a meta De dois mil likes Solta o carrão Bora lá Mano Cara Tô achando que esse vai ser Mais massa Que o Marretão Cara Olha que legal Homem Serra elétrica Homem Serra elétrica Mano Vai ganhar Ganhou do carrinho Os dois foram eliminados Empate 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 Deu Passou reto Explodiu Agora não foi empate Foi empate também Mano Caraca Explosou Eles estão morrendo Todo mundo Olha o Marquinhosauro Pescoçudão gigantesco Ué O carrinho se explode Toda hora Mano Caraca Titã gigantesco Olha que legal Velho Mano O carrinho se explode Para eliminar o outro inimigo E perde também Que isso Velho Ó Ele se explode E elimina o inimigo Aí Se lascou Perdeu Vitória Desse amigão Que eu esqueci O nome também Boni Nossa Que isso Mano Que unidade é essa Cara Olha Ganhou Caraca Essa é boa E nem sei Que unidade é essa Vitória Mano Tô gostando Que tá vindo Só unidade louca Nossa mano Transformers Deu Explodiu Ele e o carrinho Se a unidade For muito forte Ela explode O carrinho também Mano Demais 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 Ó Galera Seguinte Esse foi Mais um vídeo Maneirão De reacts De Animal Volt Battle Simulator Com as melhores Armadilhas Explosões E destruições Do jogo Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça de comentar A palavra secreta Que eu falei No meio do vídeo Que mano Eu amo fazer esses reacts E eu gosto demais Que vocês também amam Mas valeu pra assistirem Aquele abraço Bora ver a última Valeu E tchau 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 Tchau, tchau.